O Real Madrid vence o Campeonato Espanhol pela 36ª vez em sua história, para uma grande festa da torcida do Real pelas ruas de Madrid. Vinícius Júnior, Éder Militão e Rodrigo festejaram bastante o título do Real ao lado de sua torcida, subindo no ônibus da equipe mostrando a taça para os torcedores que festejaram pelas ruas de Madrid. Sem dúvidas foi uma temporada bem sólida e um título bastante merecido para o Real Madrid, que agora vai focar na final da Champions contra o Borussia Dortmund. Já vai deixando o like no vídeo e confere suas reações do Vini e da torcida do Real à comemoração do título do Campeonato Espanhol. Acomemoração do Rio de Janeiro Aplausos Aplausos Aplausos